Vamos ver a primeira foto Quem sabe quem é Essa tigresa aí, essa menina Era uma menina Hoje é uma tigresa belíssima Imagem pra mim Aqui no auditório alguém adivinha quem é, alguém sabe Deixa eu passar por aqui, vou perguntar a esse rapaz Quem você acha que é A Ellen Será que é a Ellen Eu vou perguntar a Ellen Alô, Ellen Responderam que é você, é? É, sou eu mesma Meu primeiro batizado O seu batizado? É E você tinha quantos anos na época? Cinco Cinco anos Vamos aqui no programa João e Nathijou Ver mais uma foto de ti Oi, meu nome é Rafael Comecei a perguntar a Ellen Como começou a carreira artística dela? Eu comecei aqui no programa sendo modelo Modelo aqui no programa Modelo do programa Depois? Depois passei a ser tigresa Vamos a mais uma pergunta para as tigresas no programa João e Nathijou Meu nome é Paulinho, ela Eu queria saber tudo sobre você Tua cor preferida Tudo que você mais gosta Eu te amo, gata Obrigada pelo elogio E quero mandar um beijo pro pessoal lá da Praia do Cumbuco Que eu tava lá E as coisas que eu mais gosto são verde e vermelho E o que eu mais gosto de fazer é ir à praia e andar a cavalo Tá bom, mais uma pergunta Vamos ver, vamos ouvir lá Meu nome é Flaviane Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Uliana Qual é a sensação dela ser a mais nova da artigreza? É uma sensação maravilhosa É um mundo bem diferente Um mundo de magia Tá no palco É tudo que eu queria pra minha vida Vamos ver se tem mais perguntas para as tigresas no programa João e Nathijou Meu nome é Cláudio Eu gostaria de saber o que elas fazem Pra ser tão perfeitas e bem feitas assim Pô, vou perguntar aqui E eu vou mandar um beijo pra minha mulher só lá Fica com ciúme não, viu? Mandou um beijo pra mulher dele? Então, a você, a... Emília Emília, você não é muito chegada a malhar não Mas o que você faz pra ter esse corpo bonito? É assim, de vez em quando que eu vou na academia Essa é preguiçosa É a mais preguiçosa das tigresas Essa não gosta de malhar Pega no pé dela, mas é difícil É verdade Vamos fazer a pergunta pra Ellen Ellen, ela está... a tinta está escorrendo, né? Já sujou o queixo O que você faz, Ellen, pra ter um corpo bonito desse? Como bem, Mário E... Tomo muita água Hidrato bem o meu corpo Não pego muito sangue Você... você... é... Você não faz regime Come tudo Ela é uma sortuda É, eu como tudo, tudo, tudo mesmo Principalmente massas Vamos ver se tem mais perguntas Não tem mais perguntas? Não tem mais perguntas Bom... É... 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 Tinha uma pergunta assim, Val Tinha mais uma Acabou? Acabou? É porque o pessoal quer saber Eu vou... alguém perguntou Eu vi essas perguntas antes Por que que você é tão branca? Se você não gosta de praia O que é, Ellen? Que você é tão brancona? Bem, porque... as pessoas gostaram O cara pergunta se isso é marketing É marketing, sim Eu não pego praia porque é marketing O João pediu pra mim não tomar sol E aí eu não tô tomando porque... É... eu já faço sucesso branca Pois é, vai mostrando o corpinho dela aí Porque, na verdade, é uma... é um marketing Ela começou a fazer sucesso sendo brancona E aí o pessoal diz Mas que pele Pele de marfim Pele de... de porcelana Pele de pêssego E aí a gente viu que ficou assim, né? Brancona legal Então deixa ela, hein? Que é cearense, né, Ellen? Sou cearense Fortaleza Bom... então nós conversamos aqui com as tigrenças Vocês estão notando que o programa hoje tá muito feminino, né? Natal é uma época, assim, muito gostosa De muita... é... coisas, assim, mais suaves Então resolvemos suavizar o programa com a participação 90% de mulher Aqui no programa João Inácio Show Bom... então vamos agora fazer o comercial da Divinarte É... o e o e o e... o e tem o... o e